Fala aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Matthew Ken, e trazendo pra vocês de hoje mais um vídeo, e hoje eu não posso fazer aquela introdução porque tá um pouco tarde aqui e eu não posso gritar, beleza? E a gente vai jogar aqui hoje um Speed Builders, e antes de começar o vídeo aqui rapidinho, só quero mandar um salve aí pro Zé Elber, Thiago 3K, Funk, Aquilas, Hero Fast, Zewite e Sr. Mythos Flash, beleza? Agora vamos lá pro vídeo! Beleza, já começou a partida aqui, e eu tô aqui hoje com o grande Nititi PJR, eu acho que é assim que fala, top 1 aí do Speed Builders vai me carregar nesse vídeo aqui hoje, já vamos começar fazendo aqui né? Eu não vou nem me preocupar porque esse cara é muito mito aqui, esse cara é muito mito, e eu só vou aqui com as minhas nubadas mesmo, e ele vai levar a gente aqui hoje pra ganhar aí umas vitórias easy aqui no minigame né? Olha só, já o cara já terminou de fazer mano, já tá corrigindo ali as merda que eu fiz, olha lá, já terminou cara, 16, 15, faltando 15 segundos pra terminar, e o cara já terminou o negócio mano, o Nititi é bom demais nesse minigame né? Não é à toa que é top 1, olha lá, 5, 4, 3, 2, 1, e que comece aí a votação, a votação não né? É, o juiz lá, que no caso é o Blaze, vai dar a pontuação aí do pessoal, vamos ver quando a gente tirou, lógico que a gente tirou 100% tá amigo, é óbvio, é óbvio, cadê a nossa pontuação? Ah lá, 100% né amigo, é óbvio mano, esse cara é muito mito, 100% lá, tivemos a melhor pontuação da partida, vamos aí pra próxima construção? Vamos ver o que é isso, ahn, bem maneiro, eu vou fazer aqui a seca do lado né, que é mais fácil, só pegar a madeira, cadê a madeira, a madeira, e alternando ó, coloca um sim e um não, um sim e um não, Olha lá, o cara já terminou ali de fazer mano, meu Deus, o cara é muito flash, é o Barry Allen em pessoa, my name is Barry Allen, Olha lá, acabou, acabou, faltando 23 segundos, já acabamos de fazer, é né, tô sendo carregado aqui, mas beleza né, vamos relevar isso aí, 14, 13, eita caramba, quebrei o bloco, boa boa, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e terminou, agora o juiz vai dar pontuação né, vamos ver quanto a gente tirou, é ó, eu sei que a gente tirou 100%, né, eu sei que a gente tirou 100%, Eu só tô fazendo isso aqui pra dar um suspense, olha lá, tiraram 100% também, Jordan Lighting, olha lá, tiramos 100% também né, beleza, só faltam aí mais 3 pessoas né, 3 duplas no caso, pra serem eliminadas, 3 não né, 2, Nossa mano, olha isso, é a mesma construção do vídeo passado mano, isso é muito difícil, o que que eu faço aqui, o que que eu faço mano, é muito difícil, olha isso, socorro, socorro mano, ajuda aí, ele ficou me olhando, faltando uns 10 segundos ele começa a construir, olha isso, olha isso mano, eu não tenho memória pra isso nem ferrando cara, eu não tenho memória pra isso nem ferrando, olha lá, vou ficar paradão aqui né, vai lá mano, Coloca a barra de ferro agora, muito bom, e já foi, meu Deus, cara é muito bom mano, será que se eu treinar bastante eu fico assim também, acho difícil, mas vamos lá, vamos ver os nossos pontos, que eu sei que foi 100% né, Tiraram 92 ali o Jordan, 25 ali, esse mano ali que eu não sei falar, o Nick, e a gente tirou 100%, não tem nem graça jogar né, vamos lá agora pra decisiva, quem ganhar ganhou, Porque isso aqui é um monte de tábua de cavalo escuro, what the fuck, mas vamos fazer né, aqui são 4 de altura, um 2, um 2, um 2, um 2, acho que é aqui, acho que é aqui, acho que é aqui também, assim, e o resto eu não lembro, olha lá, parece que eu fiz merda, e lá vai ele consertar a merda que eu fiz, Ah, era assim, olha lá, era 1 a mais de distância, muito bom, muito bom mesmo, olha lá, só esperar o tempo acabar aqui agora, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, e parece não terminar ali não hein, será que a gente ganhou mesmo? Ganhamos mesmo assim de cara? Zero, será que a gente ganhou mesmo de cara? Tiraram quanto? Tiraram 94% e a gente tirou 100% né amigo, nossa, nossa, o cara é muito mito, mano, esse nitite é muito mito, olha lá, ganhamos 25 coins, easy, beleza, veio mais uma partida aqui, O que que é isso mano, é uma praia, olha só, tem até água e tudo, esse banco, vamos fazer esse banco né, porque é o mais fácil de fazer, aqui tem uma grama morta, aqui também, não, não é aqui mesmo, não, é um mais pra baixo, coloca aqui, coloca a grama seca, acho que essa árvore era aqui, não sei, deixa o nitite fazer aí, vamos ver se ele consegue fazer a árvore, é claro que consegue, Se não bugar a folha né, como ele disse, tem um bug aqui da folha que é meio chatinho, mas vamos ver se dá pra contornar, vamos lá, você consegue cara, você consegue, terminou, terminou? Acho que terminou, vamos ver, beleza, vamos ver a votação, caraca, tiraram 96%, tiramos 88%, É, mas, é, sem comentários, não foi ruim não, já estão ali, com as outras votações, 23%, caramba, parece que aqueles ali vão sair hein, 3 de uma vez, são 2, é, 2 de uma vez só vão sair, 2 duplas, eliminadas de uma vez só, vamos ver esse aqui, O que que é isso mano, é um emote isso aqui? Essa carinha saliência, carinha saliente, vamos fazer, eu acho que era nesse rumo aqui, era assim, mano, vamos fazer essa plataforma aqui que é mais fácil, ó, esses pilares, deixa que o nitite faz ali o rosto né, porque tá difícil, Aí, olha só, aí, olha só, a habilidade do garoto, eu acho que era aqui um dente, aqui tinha outro dente, se eu não me engano, vai lá fião, termina aí, olha pra isso mano, olha pra isso mano, o cara faz perfeitamente, Ah lá, ah lá, ah não, era assim ó, eu burro não consegui fazer o dente, 5, 4, 3, 2, 1, terminou, terminou, ficou idêntico né, vamos ver a pontuação, fizeram 100%, 100% a gente fez também, fizeram 40% ali, É, mais um eliminado, já estamos aqui na semifinal, faltam 3, 2 aí pra ser eliminados né, se encontrar a gente, isso fica um monte de feno, eu não faço a mínima ideia como fazer isso aqui, vamos ver do que eu lembro, só lembro que tinha assim ó, só lembro desse, só disso que eu lembro, me desculpa, Você me desculpa mano, eu não lembro de mais nada, olha pra isso, é muito complicado, e olha lá, o cara faz em segundos isso aqui, tem que ter muita memória cara, é muita habilidade pra jogar esse jogo, Terminou? Parece que terminou, nossa cara, é sem palavras jogar com ele, é muito sem palavras, depois eu chamei ele de novo pra me ser carregado mais um pouquinho né, Assim de leves, 5, 4, 3, 2, 1, e que comece a pontuação, vamos lá, tiraram 100%, mano esses caras aqui também são muito bons, Tiramos 100% também, e aquele ali vai ser eliminado porque tirou 60 e poucos porcento, 68%, vai ser eliminado, vamos ver, ah essa aqui eu sei fazer, Essa aqui eu sei fazer, essa aqui eu sei fazer, eu já fiz essa antes, essa aqui eu me lembro, a gente coloca assim ó, duas, Depois coloca assim, depois assim, depois mais duas pra cá, depois quebra, quebra, é, coloca um aqui no meio e mais duas, E depois é só colocar as lajes aqui em cima, olha aí, ah essa foi fácil hein, essa não nubei não hein, essa eu fui prestativo, essa eu fui prestativo, Muito bacana, já vai acabar aqui o tempo, só tem eu e aqueles dois manolos ali, que jogam pra caramba também, 5, 4, 3, 2, 1, e terminou, vamos ver a nossa pontuação, que foi 100% né, é lógico, aqui na humildade falando né, claro, 100%, não teve perdedores na partida, vamos pra mais uma, vamos ver esse, esse aqui eu vou colocar a mesa e essa parte de trás, Porque é a mais fácil né, tem que ir pelo mais fácil, deu aquela lagadinha aqui de leves, 2, 2, 2 e 1, calma aí amigo, boa, E deu aquela lagadinha aqui de leves, por causa da internet, beleza, terminou faltando 30 segundos cara, Sobrou muito tempo, e a construção nem era tão cabulosa desse jeito, eu tô sentindo que essa próxima vai vir cabulosa, Essa próxima vai vir cabulosa, eu tô sentindo, tô sentindo, ouçam minhas palavras, 3, 2, 1, e, ué, vamos ver a pontuação, Ah, malditos, tiraram 100% de novo, A gente também tirou 100%, Vai vir uma construção cabulosa, quer ver só? Vamos ver, nossa mano, olha isso, eu falei que ia vir uma construção cabulosa, eu não disse? Quando o cara sabe das coisas, ele sabe das coisas, eu só lembro dessa aqui mano, que é assim, 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 e assim, De resto eu não lembro mais nada, vamos deixar o Nietzsche fazer aí, vamos deixar o Nietzsche fazer, o Nietzsche manja dessas paradas, Porque né? Vai lá Nietzsche, você consegue, cinza, vermelho, azul, verde, agora é só colocar o vermelho em volta, Depois acho que vai ser o amarelo, depois o verde aqui no meio, verde, 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 opa, quebra aqui, verde e o cinza, e acabou, Ih, parece que a gente vai ganhar, hein? Olha lá, não conseguiram terminar, Ih, será? Ah, mano, já era, já era, easy, 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 Olha lá, tiramos 100% contra 76, muito, mano, esse Nietzsche é muito mito, mano, eu tenho que gravar com você de novo, Nietzsche, Tenho que gravar com você de novo pra ser carregado aí de leves mais uma vez, beleza? Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, Desculpa pela minha tonalidade de voz, que estava meio assim, sem graça, mas é porque eu não tô podendo gritar, E se vocês gostaram aí, não se esqueçam de se inscrever e avaliar o vídeo, beleza? Então é isso aí meus queridos, um forte abraço, falows e fui! E aí E aí E aí